todas as peças que forma o refil da bombo de combustível da nxr 150 bros 2012 essa peça é a base inferior do refil essa peça é a roldana da turbina essa peça é a base da turbina esse corpo do refil esse e esse ímãs do induzido esse induzido coletor do induzido presilha mola dos ímãs molas das escovas do induzido essa e essa escova do induzido essa base superior do induzido base suporte das escovas da válvula de retenção de combustível mola da válvula de retenção do combustível base e suporte da mola e da válvula de redução de combustível show e aí